Então, continuando com a nossa discussão, vamos partir para tentar formalizar a Lei Zero da termodinâmica. Como vocês devem imaginar, ela se chama Lei Zero justamente porque foi anunciada a primeira e a segunda lei e depois se percebeu que precisava de uma coisa mais fundamental que dizia respeito ao equilíbrio térmico ou a ideia de temperatura, que está intrinsecamente relacionada com o equilíbrio térmico, para poder dar sentido para a primeira e para a segunda lei. Então, se chamou de Lei Zero para dar essa ideia de que antecedia em hierarquia a primeira e a segunda lei, então imagina que a gente tenha dois sistemas, inicialmente, então vou representar agora os dois sistemas separados. Eles estão aqui contidos num recipiente, fechado e com paredes adiabáticas, então significa que eles não têm nenhuma interação com o mundo exterior e, além disso, eles estão separados aqui por uma parede também adiabática internamente. E, possivelmente, eles estão, ou necessariamente, eles estão em dois estados diferentes de termicamente falando, quer dizer, a ideia é falar de temperatura diretamente, mas eu quero evitar falar diretamente da temperatura porque a gente quer construir a ideia da temperatura. Então, eles estão em dois estados bem diferentes, vou simbolizar esquematicamente, e eu mudo essa fronteira que o separa, a fronteira externa continua igual, mas eu mudo a fronteira que o separa por uma fronteira diatérmica. E o que eu noto é que, assim como naquele exemplo da xícara da aula passada, eu noto que o estado desse sistema começa a mudar e do B também, e eu poderia inferir ou eu poderia medir isso com algum artifício que existe um fluxo de energia do A para o B. E depois de um longo tempo, de um intervalo ou de vários intervalos que são o tempo de relaxação, eles atingem o equilíbrio, equilíbrio térmico. Então, depois de um longo tempo, a gente não consegue aqui na termodinâmica, em princípio, estabelecer qual é esse tempo, isso vai ser uma prerrogativa da mecânica estatística, mas a gente sabe que se a gente esperar muito tempo, vai chegar um momento em que os dois estão em equilíbrio térmico. Bom, o que que significa? Bom, em primeiro lugar, essa fronteira diatérmica significa que eles estão em contato térmico. Ou seja, que eles podem interagir termicamente, trocando energia e possivelmente, ou certamente, de acordo com o nosso entendimento agora dos processos térmicos, mudar de temperatura. Então, eu poderia dizer, eu poderia atribuir a esse sistema uma temperatura e a esse outro, outra temperatura. E no equilíbrio térmico, ambos terão a mesma temperatura. Bom, uma maneira de enunciar a lei zero é dizer o seguinte. Por que que isso tem a ver com a temperatura? A gente vai ter que discutir um pouco. Mas vocês vão se dar conta, eu imagino, que essa ideia está por trás da nossa definição de uma temperatura como uma variável de estado. Eu tenho um sistema A, um sistema B, um sistema C. Aqui eu estou desenhando essa parede mais espessa como sendo adiabática e essa mais fina como sendo diatérmica. E o que a lei zero me diz é o seguinte. Se A e B estão ambos em equilíbrio térmico com C, Então, A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Parece que isso não tem nada a ver com a temperatura, mas na verdade tem. O que eu estou dizendo? Que se eu tenho uma fronteira diatérmica entre A e C, e entre B e C, mas não entre A e B, significa que em algum momento o A vai entrar em equilíbrio com C. E também em algum momento o B vai estar em equilíbrio com C. E o que está dizendo aqui é que se esses dois estão em equilíbrio, se esses dois estão em equilíbrio, esses dois também estão em equilíbrio. Por que isso tem a ver com o conceito de temperatura? Porque o que significa eu dizer essa primeira parte? O que significa essa primeira parte? E o que significa essa segunda parte? Eu dizer que A e B estão em equilíbrio com C, como eu posso medir esse equilíbrio? Esse equilíbrio térmico, ou o estado térmico do sistema, eu vou medir através da temperatura. Ou seja, é importante para mim fazer isso, é importante que eu tenha uma variável de estado que me caracteriza todo o estado térmico do sistema e que seja inequívoca. Por um determinado estado térmico, eu tenho um certo valor para essa variável de estado. Certo? E isso é justamente o que a gente vinha falando da temperatura. A gente vai falar mais algumas coisas no final da aula de hoje, ou na próxima, que vão dar mais suporte a isso. Então, se eu dizer que A está em equilíbrio com C, significa que é possível eu atribuir uma temperatura para o A, uma temperatura para o C, que dependem só do estado térmico dele e de mais nada. Bom, a mesma coisa é a mesma coisa para o B. E, claro, se eu conseguir fazer isso, a ideia de definir uma função de estado e uma equação de estado e toda essa discussão que a gente fez, significa que a gente consegue obter uma relação algébrica entre os dois sistemas, que me caracteriza ou que me representa uma relação física entre os dois. Eles estão em equilíbrio térmico, eu não vejo mais fluxo de energia de um para o outro. Eles estão no mesmo estado térmico. Eu consigo substituir isso por uma relação algébrica, ou por duas, aqui no caso, por uma para cada sistema. E uma vez que eu conseguir estabelecer uma relação algébrica, bom, eu consigo, então, trabalhar com as relações da álgebra, que aqui são muito diretas, objetivas e óbvias, né? Que se isso é igual a isso, isso é igual a isso. Então, a minha segunda parte está me dizendo isso. E vocês talvez estão se perguntando, tá, mas isso é óbvio. Sim, isso é óbvio. Mas que eu possa atribuir essa variável de estado ao sistema e outra variável de estado ao segundo sistema e caracterizar o sistema completamente só através dessa variável de estado, isso não é óbvio, nem um pouco. Então, a ideia toda da lei zero é a gente poder fazer essa construção de pensar numa variável de estado que representa o estado térmico atual do sistema. E uma vez que a gente faça isso, bom, daí a gente consegue trabalhar com essa variável de estado através da áudio, para que a gente conhece, porque a gente conseguiu, digamos assim, formalizar algebricamente as relações físicas que a gente entende sobre os sistemas térmicos, tá? O que seria o C, por exemplo, né? Poderia ser, poderia ser, não precisa, mas poderia ser o termômetro. Quer dizer, eu comparo o C com o A, está em equilíbrio térmico, eu comparo o C com o B, está em equilíbrio térmico, que eu posso dizer que o A e o B estariam em equilíbrio térmico se fossem colocados em contato, né? Tem dois objetos. Vou fazer uma outra representação dessa discussão. Eu pego o meu termômetro, aproximo aqui, vejo se está em equilíbrio térmico, depois trago ele para cá, vejo que está em equilíbrio térmico, imediatamente, sem colocar em contato o A e o B, eu digo que os dois estão em equilíbrio. Então, significa, de novo, né? Que todo o estado térmico desse sistema é representado por uma variável de estado, por isso ela se chama assim, que é a temperatura. Então, essa discussão toda que a gente fez na aula passada e essa e vai continuar nessa e talvez na próxima é basicamente para estabelecer bem o conceito de temperatura. Vocês vão ver que a temperatura tem uma interpretação bastante direta, né? A seguir a gente vai ver isso. Bom, vamos falar um pouco do gás ideal, certo? Porque o gás ideal, como eu falei rapidamente antes, ele é um dos sistemas mais simples em que a gente pode escrever uma equação de estado que caracteriza completamente ele. Então, muitíssimos exemplos podem ser trabalhados em termos do gás ideal. E o gás ideal está tão presente na termodinâmica que às vezes se confunde, né? Ah, termodinâmica é gás ideal, o gás ideal é termodinâmica. É claro que não é isso, né? A gente só trabalha com o gás ideal porque realmente ele é um sistema em que a gente consegue trabalhar todas as características dele dentro da termodinâmica. Então, o que é o gás ideal? Qual é o nosso modelo de gás ideal? Partículas clássicas. quer dizer, partículas rígidas, finitas, bem estabelecidas, a gente não vai falar de função de onda, de estado de energia, nada disso, né? Pontuais. Idênticas. que interagem através de colisões de curta duração. E o que eu quero dizer com curta duração que elas passam muito mais tempo viajando sem interação nenhuma do que interagindo. e o tempo então que ela passa viajando é muito maior que o tempo que dura a interação. Significa, em outras palavras, que o gás é rarefeito, né? Em que ela vai passar mais tempo sozinho fazendo um movimento retilíneo uniforme, né? Do que interagindo, né? Com outra partícula. Isso é importante porque se ela interage muito os efeitos quânticos da interação vão começar a importar mais, né? E a troca de energia aqui vai modificar mais a dinâmica da partícula do que a viagem em si, né? A maioria dos gases nas condições em que a gente encontra eles obedecem muito bem essas premissas aqui que a gente está adotando. E por isso que a lei dos gases ideais é tão bem sucedida. Bom, tem vários estudos sobre os gases ideais, né? Os mais importantes, talvez, do Robert Boyd em 1664, que viu que a temperatura constante, a pressão vezes o volume era uma constante, né? ou em outras palavras a pressão era inversamente proporcional ao volume a temperatura constante. O que significava que se eu diminuía o volume necessariamente eu aumentava a pressão. Se eu diminuo o volume necessariamente a pressão cresce. Por outro lado, se eu aumento a pressão o volume decresce. Para mim, aumentar a pressão o volume decresce. Tá? Bom, isso equivale a dizer se P vezes V é constante, significa que as mudanças que ocorrem num e no outro são sempre em sentidos contrários, né? O que significa que se eu estou num certo estado inicial isso é uma constante eu modifico esse estado para um estado final isso também vai ser uma constante e é a mesma constante justamente porque as mudanças que ocorrem em P são contrabalanceadas pelas mudanças que ocorrem em V. Então, a gente tem ou eu poderia escrever para vários estados, né? e assim por diante sempre a temperatura constante, né? Bom, e depois bem mais adiante o Gay-Lussac 1802 fez uma observação parecida entre volume e temperatura a pressão constante então se eu tenho um recipiente né? que tem uma tampa móvel eu aumento a temperatura o volume também aumenta certo? eu diminuo a temperatura o volume aumenta desculpa eu diminuo a temperatura o volume diminui da mesma forma eu posso escrever ou poderia V1 sobre T1 igual V2 sobre T2 então juntando essas duas observações parece que as coisas que descrevem um gás ideal são essas três quantidades pressão volume temperatura e eu poderia pensar em sair de um estado inicial para um estado final e me perguntar como seriam as mudanças nessas quantidades de maneira que eu pudesse entender modificando uma das variáveis como as outras se comportam então a gente pode pensar isso fazendo em duas etapas essa mudança de estado a gente costuma pensar olha a gente costuma pensar se o gás é completamente caracterizado por essas três variáveis significa que cada estado dele é um ponto no diagrama PVT quer dizer cada ponto cada estado cada ponto desse diagrama tem coordenadas PVT e representam o estado do gás se o gás vai para um outro estado ele vai ter novas coordenadas deixa eu tentar desenhar e tem várias maneiras que ele pode vir desse estado até esse ele pode diminuir a pressão depois diminuir o volume e assim por diante tem várias trajetórias digamos em termos de pressão volume e temperatura de que ele pode vir de um ponto até o outro bom então a gente vai fazer primeiro a temperatura constante a gente faz PV0 igual PV0 mudei só o V e mantive a temperatura e depois a pressão constante bom isso aqui é uma constante e depois a pressão constante então eu saio de V0 linha que é o estado eu vim de V0 para V0 linha e agora eu vou sair de V V0 foi para V0 linha e agora eu vou chegar no estado final que eu queria que é V certo então se eu elimino o V linha o V0 linha nas duas equações eu acabo como isso é constante certo e isso é constante eu acabo assim aqui aqui é constante então basicamente eu cheguei a uma relação que agora vale sempre bom a gente pode ir um pouco adiante né então eu chego a isso é constante e vamos analisar em termos de quantidades intensivas ou extensivas olha essa é uma quantidade intensiva então eu tenho uma quantidade uma variável intensiva uma variável extensiva que depende do tamanho do sistema pressão não depende volume depende uma quantidade intensiva então se eu dobro o tamanho do sistema né ou se eu construo um novo sistema que é dois sistemas idênticos unidos essa quantidade deve dobrar porque tem sobrou só uma variável extensiva na dependência desse produto certo então isso aqui deveria ser proporcional ao tamanho do sistema a quantidade de matéria do sistema ou dá pra gente escrever em termos das duas coisas o massa o tamanho ou o número de partículas ou massa enfim né então a gente tem ainda que isso deveria ser uma constante vezes o número de partículas certo e esse K essa constante de proporcionalidade é a constante de Boltzmann que justamente sai da relação do Galilão certo então finalmente a gente costuma escrever dessa forma talvez aqui parece que tem preferência por uma ou outra variável na verdade talvez fosse mais interessante escrever assim né quer dizer todas essas variáveis estão em mesmo pé de igualdade pressão volume número de partículas e temperatura em geral a gente costuma manter ou trabalhar com gás fechado no recipiente então a gente mantém o N constante ele passa para o outro lado então a gente volta a essa forma assim né mas a gente poderia pensar no gás ideal como a pressão que depende de volume e temperatura a gente poderia pensar no volume que depende da pressão e temperatura a gente poderia pensar na temperatura que depende de pressão e volume o que eu estou querendo dizer é que todas as variáveis as três variáveis de estado ou quatro se eu permito que varie o número de partículas estão interrelacionadas não tem uma preferência óbvia depende como eu estou analisando as mudanças de estado do meu gás bom a gente pode escrever de outras formas essa equação o número de partículas dividido pelo número de Avogadro é o número de mols e a constante de Boltzmann para um mol é a constante dos gases por que que ela chama constante dos gases porque aqui a gente está contando o número de partículas né mas a gente bom por que ela chama constante dos gases não mas o que que ela significa aqui eu estou escrevendo quanto é essa constante quando eu estou contando o número de partículas mas quando eu conto o número de moles então essa constante R vai ser o K contado para um mol um número de Avogadro né então R por Na e o N é N vezes Na então PV sobre T o K é R sobre Na o N N sobre Na Então PV N R T ou PV N K T se eu estou contando o número de moles ou número de partículas o R então eu ainda posso trabalhar com a densidade numérica vou colocar um N aqui só para diferenciar da densidade de massa que a gente usa usualmente representa por R então eu também poderia representar por K R T então depende muito como se está trabalhando são todas formas equivalentes da lei dos gases ideais bom então falando um pouco agora de uma visão microscópica do gás teoria cinética do gás ideal que é um modelo microscópico é uma teoria basicamente ou inicialmente desenvolvida pelo Daniel Bernoulli 1738 39 no trabalho hidrodinâmica bom de novo a gente pensa em partículas pontuais e idênticas o que significa o que significa de novo pontuais significa que o tamanho delas é muitíssimo menor que o caminho médio que elas viajam entre cada polisão é um gás é um gás rarefeito o que significa de novo que o caminho médio é muito maior que o tamanho das partículas ou em termos de tempo que elas passam muito mais tempo viajando do que colidindo e que são partículas rígidas ou seja que as colisões são elásticas certo então a gente vai vamos pensar em uma partícula dentro de um recipiente e depois a gente pensa qual seria o efeito de muitas partículas então a gente tem aqui um êmbolo o recipiente tem um tamanho L aqui a gente tem um êmbolo que é móvel que pode ser que é sensível às variações de pressão e ele tem uma área A bom a partícula que está viajando colide aqui colide aqui e vai sucessivamente colidindo com as paredes então ela tem uma velocidade V e o volume desse cilindro é A vezes L bom vamos pensar um pouco o que acontece com uma colisão na parede eu tenho aqui a parede uma parede fixa para a gente raciocinar a partícula vem com uma velocidade V eu estou usando essa notação para vetores são idênticas só é mais fácil de escrever o til embaixo que é a seta em cima ela vem se choca com a parede e sai com um determinado ângulo bom ela tem duas componentes Vy Vx vou botar o meu x aqui como a força como a parede age com uma força perpendicular ou uma força normal a parede ela só consegue modificar a componente x da velocidade é um momento antes essa velocidade está para cá como eu estou supondo que as colisões são elásticas um momento depois essa componente Vx vai ser refletida e a componente Vy continua igual e essa é a nova velocidade então se vocês olhando para a geometria do problema a gente vê que esse ângulo é igual a esse que o Vy linha é igual Vy Vx linha é igual menos Vx módulo de V linha é igual módulo de V na direção x então que é na direção x vamos pensar assim o que que essa força normal aqui da parede vai fazer o que que força faz e agora misturei as notações mas não tem problema força muda o momento né e não confundam esse P aqui com o P de pressão talvez seja melhor colocar maiúsculo então na direção x a mudança a mudança de momento em y vou colocar assim né zero a mudança vou colocar aqui não há mudança de momento em y justamente porque a força age só na direção x a mudança de momento em x duas vezes a componente vx então desculpa falei momento mas estou escrevendo velocidade mas então a mudança de momento em x é isso tá a mudança de momento em y é zero então significa se a partícula perdeu essa quantidade de momento significa que a parede ganhou essa quantidade então se isso é na partícula se a partícula perdeu isso a parede ganhou isso porque o momento não se conserva então entre as colisões na parede né quer dizer bate 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 em geral o tempo que vai levar é duas vezes o caminho dividido pela velocidade x certo porque o tempo que ela vai levar entre duas colisões é basicamente isso então a força média uma molécula eu estou pensando vai ser força média variação do momento por variação do tempo 2mvx dividido por 2l sobre vx então então a força média vai ser mvx ao quadrado por que que a força vamos pensar um pouquinho por que que aparece duas vezes o vx porque tem dois efeitos agindo na transferência de momento ou na força né quanto mais rápida a partícula está quanto maior a velocidade maior o momento que ela transfere certo mas por outro lado quanto mais rápido ela está mais colisões ela vai fazer em cada intervalo de tempo então o efeito da velocidade na força ou na quantidade de momento transferida por tempo é quadrático certo agora se eu tenho n moléculas o que que eu tenho que fazer ao invés de eu pensar numa velocidade eu vou pensar na média das velocidades quadráticas né eu estou usando aqui então o símbolo de média né e eu teria então que a força média m n vezes cada uma delas vai fazer isso a média das velocidades dividido por a área bom mas a pressão é força sobre a área então se eu tenho muitas fazendo isso a pressão vai ser a força média pela área que então seria m n a l que é v então ou se preferirem bom aí a essa altura vocês já devem ter se dado conta né a gente só vai arranjar um pouco melhor isso né se as velocidades são aleatórias quer dizer não tem uma direção preferencial para essas velocidades não estão as partículas não estão andando mais numa direção que na outra eu tenho que a velocidade quadrática média seria e além disso como elas são aleatórias bom isso aqui independe né mas como elas são aleatórias vx é igual vy vezes quadrado ou seja que o módulo quadrático médio pode ser escrito como 3 vezes a componente vx isso acontece porque eu poderia fazer esse mesmo raciocínio nas três direções né vy e vz né e essas três contribuições se somam né então eu posso escrever pv é igual n m v sobre 3 e daí eu vou fazer uma pequena modificação eu vou escrever um meio aqui um meio aqui né ou ou é então eu acabo tendo que pv bom vou fazer vou escrever assim dois terços vou deixar esse dois lá dois terços de n um meio de m d o quadrado certo bom e se a gente volta lá nos gases ideais a gente tem que n k t da onde a gente deduz diretamente que kt é igual 3 meios ou dois terços disso vou escrever assim 3 meios de kt é igual 1 meio certo e esse é o resultado importantíssimo em que eu estou em que agora é possível fazer uma interpretação do que é a temperatura ou seja a temperatura está diretamente relacionada a energia cinética média das partículas vamos escrever de novo a gente vai discutir depois porque que surge esse 3 meios tá isso tem que tem a ver com os graus de liberdade das moléculas que constituem o sistema mas o resultado principal é esse aqui nesse lado eu tenho a energia térmica que é uma quantidade que eu obtenho do ponto de vista macroscópico e aqui eu tenho energia cinética média que é uma quantidade em princípio microscópica então vocês vejam a importância dessa conexão uma vez que eu meço a temperatura de um sistema eu consigo ter acesso a média das velocidades quadráticas ou quando eu estou mudando a temperatura na verdade eu estou mudando a velocidade média das moléculas certo nota que as unidades do K são Joules por Kelvin então KT tem unidade de energia Joules e o 3 meios de KT é a energia média de cada partícula bom mas a gente pode continuar ainda e ver o seguinte a velocidade quadrática média é 3 KT sobre M se eu penso na raiz quadrática média velocidade root mean square que significa velocidade quadrática média que é a raiz da média quadrática essa é a definição de RMS então como a gente pode usar isso bom vamos fazer um exemplo diretamente uma partícula de O2 a 20 graus temperatura ambiente que velocidade ela está se movendo em média bom a massa do O2 é duas vezes 2.65 10 na menos 26 quilogramos que é 5.3 10 na menos 26 e 20 graus celsius correspondem a 293 kelvin e o K 1.38 10 na menos 23 então fazendo as contas a gente chega que a velocidade quadrática média de uma molécula de O2 na nossa atmosfera temperatura ambiente mais ou menos 478 metros por segundo então eu acho que não tem como ressaltar exageradamente a importância desses resultados quer dizer através de uma análise relativamente simples a gente conseguiu unir duas visões inicialmente distintas uma visão mecânica da velocidade das partículas transferência de momento e assim por diante e uma visão térmica dos efeitos da temperatura na pressão e no volume que eram as ideias que vinham do gás ideal além disso além de toda a concepção conceitual e teórica que está por baixo disso tem uma aplicação prática muito importante que medindo uma variável de estado macroscópica ontem a gente falou dos termômetros quer dizer se eu coloco um termômetro lá dentro do forno do meu fogão imediatamente eu sei a velocidade média das partículas que estão lá dentro nota que num determinado gás todas as partículas vão ter a mesma energia térmica em média certo mas se a partícula tem uma massa muito pequena ela vai ter uma velocidade muito grande e essa é uma das explicações por exemplo porque não tem oxigênio não tem hidrogênio livre nem hélio na nossa atmosfera porque como o hidrogênio tem uma massa muito pequena a velocidade dele a temperatura que a gente encontra na nossa atmosfera é muito grande maior que a velocidade de escape do campo gravitacional terrestre então se primordialmente existia hidrogênio na atmosfera terrestre vou desenhar aqui esquematicamente se primordialmente existia hidrogênio livre na atmosfera terrestre com a temperatura que a gente encontra aqui esse hidrogênio tinha velocidade para escapar e foi evaporando da atmosfera até que hoje em dia não tem quase nenhum hidrogênio livre na atmosfera mesma coisa com o hélio então o hidrogênio só conseguiu sobreviver na terra se ligando a uma molécula bem mais pesada que ele certo? e daí bom na forma líquida é diferente mas mesmo assim se ele estivesse sozinho diluído dentro de um fluido ele poderia ter uma velocidade muito alta escapar do fluido evaporar do fluido tem mais uma infinidade de explicações que a gente pode desenvolver a partir dessas ideias da teoria cinética então realmente é um resultado fundamental que a gente vai usar bastante a gente vai Obrigado.